A Funerária São José e a Prévia União contam com planos de assistência funeral com diversas vantagens. Uma equipe qualificada atendendo com respeito e atenção. Veículos para translado e plantão permanente. Agora com cerimonial especial para funeral. Avenida 15 de novembro 978 e Rua Torres Gonçalves 427. Fones 3015 1041 e 3522 1042. Que ao fim dar de mais um ano, o perdão e o amor estejam no coração de cada um de nós. Funerária São José e Prévia União. Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós.